Boa noite, a casa agradece a presença de todos, continuamos o mês de agosto homenageando os pais, essa figura tão importante na nossa vida, principalmente o meu que está no plano espiritual e que continua sendo meu grande amor. Hoje o nosso palestrante é o Léo, o Leonardo Nózio, vai falar sobre pais e filhos, ele tem três filhos e dois meninos, então vai continuar homenageando os pais nesse mês de agosto. Vou passar só um recadinho com o vídeo da casa. Terminamos a semana passada, mais um grupo do nosso projeto, cuidando do mundo. Estaremos retornando no dia 6 de setembro aqui no nosso lar com um novo grupo e 4 de setembro na UZ São Carlos. Se você é um imutado, venha para ser acolhido com amor, sem pressa, sem julgamento, sem colocações inadequadas, esse é o objetivo do nosso projeto Cuidando do Luto. que a semana que vem dia 30 e o completa um ano. Então, estão todos convidados, divulguem que no nosso lar temos esse projeto e que na UZ São Carlos também. Eu vou pedir para a Márcia, que é uma trabalhadora da casa, ela vai fazer a peça inicial. Depois o Léo traz a palestra dele, a fala dele, que vai encantar o nosso coração e vai trazer muito aprendizado. E aí você já encerra também com uma prece final, tá bom, Léo? Obrigada, Léo. Mais. Amém. 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 Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo, depois de alguns meses, quase um ano já, ausente, eu fiz uma palestra aqui no dia 22 de setembro do ano passado, eu estava checando a data, não era que era setembro, mas não lembro exatamente a data, quando eu vim fazer a palestra, eu estava com dois filhos, e foi uma das últimas palestras que eu fiz na verdade foi a última, e depois eu falei, meu filho nasce me movendo, e infelizmente eu não consegui, quer dizer, infelizmente também, eu não consegui continuar a vir e falar, eu não sou palestrante, eu vendo e falo, então eu agradeço a casa, agradeço o convite, é uma oportunidade boa de aprender, e espero que o meu aprendizado na verdade dessa palestra possa ser compartilhado com os corações e com as mentes de vocês. é sempre muito bom ter o contato com a Goatia Espírita, ter o contato com palestrantes, ter o contato com casas espíritas, o tema de hoje é sobre pais e filhos, pais pensando em sexo masculino, paternidade, e ao contrário de todas as palestras que eu já fiz, essa palestra ela é um pouquinho mais descontraída, tá? E eu tenho algumas razões pra fazer na forma de slide, eu raramente faço na forma de slide, a não ser quando é uma palestra de estudo mesmo, que você tem que mostrar o texto de espírito, o estudo do livro dos espíritos, sobre uma passagem do evangelho, e esses slides tem às vezes uma animação, tem uma imagem, e a razão pra isso é que depois quando você tem o seu terceiro filho, não sei quantos daqui tiveram três filhos, ou tem três filhos, eu agora estou com 42 anos, e você percebe que o cansaço começa a pesar em alguns momentos, estão três crianças, não tem família aqui na cidade, então você tem que gerenciar tudo junto com a sua esposa, o pessoal, ela não queria estar na e aí às vezes você chega no momento, você está exausto, e eu comecei a perceber que a minha capacidade de memorizar algumas coisas estava um pouquinho deficiente. Então eu fiz essa palestra um pouco mais descontraída, porque de certa maneira o momento da minha vida está, apesar de todo o contexto, é um momento de descontração, um momento mais de um neném em casa, então pra aproveitar esse momento, tornar uma palestra um pouco mais mais alegre, a paternidade é algo muito alegre, se a gente sabe enxergar a paternidade com uma missão divina mesmo, que nos é atribuída, eu acredito que a alegria tem que bater no nosso corações. Então eu espero compartilhar um pouquinho dessa alegria com vocês, e eu começo naturalmente mostrando a motivação pra essa palestra, que são os meus três pequenos. um de dez anos, uma de oito, e um nenenzinho que fez nove meses, hoje é dia 25, três dias atrás. E eu não sei quantas pessoas pensavam quantos filhos iam ter, etc, eu sempre quis ter três, eu sempre quis, cresci pensando eu vou ter três filhos, eu vou ter três filhos, eu não sei se foi influência porque eu tinha mais dois irmãos, então ficou a ideia de ter bastante filhos, é legal. Então, a motivação são eles. E quando eu tive o meu terceiro filho, eu comentei com a minha esposa, que nasceu 22 de novembro, e ele nasceu pequeno colo, naturalmente eu sou emotivo, não se preocupem se eu começar a ficar meio emotivo. Eu me senti pleno, e falei, não, eu estou me sentindo pleno. São poucos os momentos da vida, apesar de a gente sente aquela emoção tão forte, e eu me senti pleno. Assim, agora parece que, ufa, a família está completa. E a família é uma unidade muito importante nas nossas vidas. E por isso nós temos que manter esses laços com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos parentes o máximo possível. Não sejamos nós a romper os laços familiares, busquemos sempre manter esses nós, esses laços, os mais firmes, os mais atados possíveis, para que a nossa caminhada seja sempre suave junto com eles, com esses espíritos, irmãos, amigos, ou espíritos que tenham um contato prévio de alguma vida com a gente, que por alguma razão nasceu com o nosso Deus, junto conosco, para crescermos espiritualmente. Então, a paternidade, junto com a doutrina espírita, torna tudo isso mágico, no bom sentido, alegre e muito interessante quando a gente se liga de cabeça mesmo. Eu quero ser pai, eu quero ser pai. Então, vamos ser pai, vamos aproveitar o máximo, vamos tentar o máximo. É claro que não é uma tarefa tão fácil. Tem até um texto que eu vou tentar mostrar aqui, se que eu tenho permitido, em que Emmanuel fala que a tarefa da paternidade não é uma tarefa assim tão fácil. mas é muito interessante, gratificante, tem muitas recompensas e o que eu espero é que a gente tenha algumas reflexões juntos. Então, quando o meu filho nasceu, você começa a falar com uma pessoa ou outra, que agora você tem três filhos e as reações são das mais variadas. Então, eu fui anotando algumas reações, algumas frases e eu peço licença, peço desculpas aos homens que estão aqui assistindo, mas geralmente são os homens que falam isso para a gente. Então, por exemplo, eu escutei, você é louco, né? Por que? Por que que seríamos loucos em receber um espírito no nosso lar? Por que que isso causa um desespero tão grande? E aí a gente fala, não, mas por que? Tem todo um contexto, meu Deus, são três filhos, terceiro filho, como é que você vai fazer? Como é que você vai pagar as contas? Como é que você vai dar conta de tudo isso? Ele fala, não sei, eu realmente não sei, mas eu quero. E isso é o primeiro passo da paternidade, você se aceitar como pai. Eu tenho uma missão aqui, e essa missão eu vou desenclar da melhor forma possível. A partir do momento que você chaveia a sua cabeça, você assume e encara da forma mais tranquila e suave possível. Uma outra frase que eu vi na forma de pergunta, então muda o ponto de exclamação, é, você é louco. Então, no lugar de exclamar, a pessoa pergunta, não é possível, é uma coisa errada para você. E você escuta isso, você está louco, você está louco. E você realmente fica introspectivo quanto a seguinte pergunta, né? Depois, eu admiro a sua coragem. Talvez porque às vezes falta coragem, ter mais um filho ou ter filho. Hoje nós temos uma dificuldade, nós temos países com problemas por conta da taxa de maternidade. As pessoas estão vivendo no mundo, e o mundo tem o seu tempo, o mundo tem as suas cobranças, e às vezes essas cobranças nos envolvem, nos absorvem, e nós pensamos na paternidade ou na maternidade como algo que vai nos atrapalhar. Então, quando a gente vem com a doutrina espírita, a gente imagina que são espíritos imortais que nós estamos recebendo em casa, e como que isso pode atrapalhar? Você ter alguém para abraçar, ter alguém para pegar no colo, ter alguém para chorar no seu colo, ter alguém para te acordar de madrugada, uma, duas, três, quatro vezes, não sei o que pode fazer. Meu filho está com nove meses, e a última noite acordou sete vezes. E a minha esposa que está sofrendo, ela acaba sofrendo mais, não tem que dar de mamar, aquela coisa, e ela acaba sofrendo um pouquinho mais. Então, não é questão de coragem, é questão de doação, muitas vezes. Nossa, boa sorte! Como se você precisasse de sorte pra caralho. É um pouco do seu esforço, é um pouco de confiança, e é um pouco de entrega na mão de Deus. Pensar, se ele está entregando esse espírito nas minhas mãos, é porque, embora mesmo que eu confie em mim mesmo, ele confia. E olha que benção, Deus nos cria, e ele entrega alguém, empresta, pra você vivenciar a vida dele junto ao homem dos alunos. E, infelizmente, muitos pais, muitas mãos, acabam fugindo, mesmo depois de engravidar. E os casos do seu corpo aumentam e aumentam. Eu não quero filho de tamanho de trabalho. Só que trabalho é bom. Ter trabalho é bom. O problema é como a gente redireciona a nossa mente do trabalho. Então, a criança vai te exigir? Vai. A criança vai fazer você ter que largar o seu celular? Vai. Vai fazer você ter que parar de ficar sentado olhando o celular, Facebook, TikTok, essas coisas? Vai. Vai ter. E essa nossa geração da adolescência de hoje tem muito essa interação com o celular. Então, não tem jeito lá que estiver aqui. Vai ter que largar o celular. Vai ter que ficar em pé. Vai ter que passar por cima do cansaço. Vai ter que tirar forças. E não é ruim tirar forças de dentro de você. Isso é bom. Isso te fortalece. Isso faz a gente crescer. Mas vocês não planejavam, né? Essa eu ouvi bastante. Vocês não planejavam o terceiro filho, né? A gente deixou a vida seguindo. E o terceiro filho veio. Ele estava lá provavelmente esperando e me cobraria se não tivesse nascido. De alguma maneira, no bom sentido, né? Mas existia um planejamento para que ele viesse ao mundo. O primeiro, o segundo, o terceiro. Cada um tem o seu planejamento. Cada família tem o seu planejamento. E isso tudo é estruturado, muitas vezes, para que você tenha para dar a possibilidade de outros espíritos também vir. Ah, a sua vida deve estar de pernas do ar, né? E aí você brinca. Você diz, nossa, que vida, né? Você não tem mais vida, gente. Tem espírito, aquela coisa, doiteira, né? Você não tem mais vida. E... Mas tem, né? Aí, se você souber aproveitar, é a vida em abundância. Realmente, uma família, vários espíritos ali reunidos com seus defeitos, com as suas qualidades, para você aprender, para você observar, para você se observar, para você se conhecer, para você saber como agir, para saber como amar. E, então, isso é vida, né? Você está com cara de cansar. Porque, eu não posso negar, a gente fica cansado, né? O corpo cansa. Mas, se a gente se sente prazer na paternidade, o corpo cansa. Mas você tem que aprender. Então, essas são algumas frases que eu ouvi. Fui anotando. E acredito que todo mundo que for passando pela paternidade ou maternidade, em algum momento, acaba ouvindo alguma coisa dessa. Seja pra alguém que tem um filho só, dois filhos só. Seja pra alguém que não tem filho, seja pra alguém que não quer ter filho. E eu trouxe só... O contexto é muito bonito, mas, como eu falei que parece ser um pouco mais descontarita hoje, quebrando um pouco os meus protocolos. Eu trouxe essa frase, né? Que nós espíritas conhecemos muito bem. Quando a planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só um homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Uma frase de Leão Delito. E essa frase tem todo o contexto de evolução espiritual. Dentro da doutrina escrita, nós estudamos a evolução dos espíritos. E... Aqui, no contexto da paternidade, eu poderia dizer que em alguns momentos, pelo menos os pais, as mães eu tenho certeza que também, passam por esses momentos. A gente gostaria de ser uma plantinha só pra dormitar um pouco mais, né? Só pra ter aquele momento de sonho. Sonhar profundo, ter um sono profundo. Então, às vezes a gente gostaria que retroceder um pouquinho, só pra ter a ideia de como é dormitar. Como uma banda, do ponto de vista físico, né? E eu trouxe algumas imagens, alguns vídeos, pra fazer alguns comentários. Primeiro, esse seguinte animado, tem um pai segurando ali no bolo, né? E o neném, aparentemente, deve estar chorando, não deve dormir. E tem a mãe aqui do outro lado, né? Também. Então, tem o contexto da mãe. Ah, por que choro? Ah, porque o bebê não quer dormir. Mas e você? Por que você chora? Eu também quero dormir, né? E, é lógico, você vai ter que ceder aquela vida com a qual você está acostumado, Aquela, ah, posso dormir em qualquer hora. Eu posso assistir série, eu posso descansar quando eu quiser. Domingo, eu posso a flor da tarde. Não existe mais isso. Realmente não existe mais isso. E, nesse sentido, realmente não é uma tarefa das mais fáceis. Mas, como eu comentei de novo, é quando você pega no colo, apesar de todo o cansaço que você vê, por exemplo, ele começa a dormir no seu colo. Aí você olha pra ele e você sente aquele amor transbordado. Você sente aquela troca de energia e fala, vale a pena. Por que vale a pena? Todos vocês que estão aqui, eu incluí aqui também, e todos os espíritos aqui presentes, desencarnados, que já tiveram a oportunidade de encarnar, sabe? Quando são todos nasceram de alguma maneira. E tiveram em alguma vida, ou várias vidas, ou em todas as vidas também, um pai presente. Então, não importa que pai nós tivermos. O que importa é que nós tivermos um pai. Ah, mas ele achou de defeitos. Ah, mas ele fugiu e abandonou. Tem um espírito em evolução. O quanto você é capaz de deixar isso? Claro. Ah, eu não vou perdoar ele nunca. Mas não é você que tem que perdoar aquela pessoa. Você primeiro precisa se conhecer. Por que é que você não consegue largar essa raiva? Por que você não consegue olhar para aquela pessoa como um espírito em evolução, como nós mesmos somos? Olhar e falar assim, poxa, eu era muito grande também. Quem não levou aqui uma, duas, três, cinco, três, dez vezes nesse dia? Desde que acordou, cada dia tem um mundo. Então, a gente levantou. Eu acordei porque precisava levar as crianças na escola. Então, eu coloco no celular para despertar. Deixo a janela entre as abas para correr risco de perder o horário. Então, começa a amanhecer, o sol já vai batendo. Aí, toque o celular e eu levanto. Lá às seis e vinte, a hora das crianças começam as coisas. Levo-os para a escola e depois, às vezes, vou trabalhar. Ou volto para casa com a minha esposa para poder trabalhar com ele. Então, tem essa logística. E você é obrigado a levantar. Você é obrigado a dormir. E o nenê não sabe que você precisa dormir. Ele não sabe quantas horas ele precisa dormir. Os seus filhos, em todas essas idades, não sabem muitas coisas que você, talvez, já saia. Que você, talvez, já tenha pensado. E nós temos que tomar cuidado. Se nós não estamos exigindo muito, ou, às vezes, deixando até de exigir pouco. Aquele mínimo. Às vezes, nós nos tornamos mais físicos. Por que nós somos cansados? Por que nós somos cansados? E nós transbordamos esse cansaço em cima das nossas palavras? E essas palavras se tornam mais atensivas. Por que nós lidamos com os nossos filhos? Por que nós precisamos de quitar com eles? Você não grita com ninguém na rua. A não ser que você seja aquela pessoa temperamental. Mas, gratuitamente, porque você está cansado e alguém pediu alguma coisa, você diz. Vai, tenta se controlar. E por que em casa com os nossos filhos nós não nos controlamos, às vezes? Por que nós nos sentimos tão confortáveis em exteriorizar os nossos defeitos com aqueles que nós dizemos que mais amamos no mundo? Nós chegamos em casa, queremos abraço dos filhos, queremos abraço... Às vezes, queremos abraçar o nosso pai. Depende da idade de cada um aqui. O meu contexto é mais dentro da minha realidade, né? Pais que são crianças menores. E por que, de repente, nós abraçamos... Ah, filho... Aí ele faz uma coisa errada. Aí você já traz aquele seu trabalho todo que você teve. Uma hora, oito horas. Aquele seu cansaço. Aí você lembra que você está leitado. E, de repente, você está falando pra... Patrinhas. Por que nós precisamos? Patrinhas. Por que patrinhas? Jesus tem tanta paciência conosco. Dois mil anos que ele já veio. E toda vez que você erra, ele está te perdoando. Ele está olhando pra você, olhando pra você e o seu pai. Perdoa. Ele ainda não sabe o que faz. E nós entramos, erramos, erramos. Mas, com os nossos espíritórios, nós somos violentos. Por que eles? Então... A doutrina espírita nos ensina que nós devemos exercitar a paciência. É um espírito de evolução. Ele acabou de reencarnar. Ele está crescendo. Ele está tomando conta ainda daquele corpo. Ele está começando a interagir com o mundo. Ele está observando esse novo mundo com uma nova personalidade. Um novo corpo. Um novo cérebro pra processar tudo isso. Tenhamos paciência. É claro, ele vai esquecer de fazer aquilo que você pediu ontem. E você vai falar pra ele. Poxa, eu pedi ontem pra você fazer isso. Poxa, ontem ele já apagou da cabeça. É o último. Então, quando nós despertamos, não importa como nós despertamos. Não importa como nós dormimos. Que a gente acorda. É um novo dia que eu vou ensiná-lo o que ele precisa. E vou aprender tudo isso. Outro desenhinho. Crianças, eu tenho água. Essa é fácil. Meus filhos são meninos. Aparecem na forma de patins. Em qualquer lugar. Você oferece água? Não. Depois do esporte. Ah, toma um pouco de água. Não. Obrigado. No jantar. Pode tomar um pouco de água. Você não precisa de água? Não, não precisa de água. Chega no meio da noite. Eu não sei. Estes de água. Aí os meus filhos levam um pouco já de água. No quarto. Aí eu falo no meio da madrugada. Às vezes eu comprei. Antigamente, agora eles já não estavam fazendo mais isso. Os dois mais velhos. Mas eles acordavam. Eles me chamavam para poder ir para cozinha. Para cozinha sozinhos. Então você era acordado de madrugada. Em situações que você não esperava. E faz parte. É gostoso. No final. Tudo que nós nos incomodamos naquele momento. Porque nós não conseguimos enxergar que é passageiro. E entender o contexto daquilo. Isso diz muito sobre nós. No futuro nós vamos olhar muitas vezes e sentir saudade. Ah, que saudade. Você olha para aquela caminha. Você olha para aquele quarto. Se você não mora na mesma casa. E você pensa. Nossa, que saudável. Eu ainda vejo ele correndo aqui. Abra essa porta e ainda vejo ele correndo com os braços. Isso vai fazer falta às vezes depois. Aproveita esses momentos. Torna esses momentos cansativos. Momentos naturais. Que fazem parte, gente. Está no mundo material. O seu corpo se desgasta. Não tem jeito, entendeu? O meu filho nasceu. Eu ganhei barrilha. Eu comecei a arrancar mais. Eu estou saindo mais. Parei as atividades. Não fazia quase nada já antes. Mas parei tudo o que eu podia fazer. Estou tentando voltar agora. Faz parte. Tem momentos e momentos na vida. Depois, adaptação escolar. A paternidade nos exige. Muitas vezes, assim como a maternidade. Mas esse processo de adaptação. O filho está se desgarrando. Ele vai para a escola. Quando os pais acabam se sentando. Os filhos que prendem as asas da criança. A criança precisa se descobrir. Ela precisa se testar. Uma criança não aprende a andar se você ficar segurando. Só segurando. Ela precisa, às vezes, cair. Faz parte do aprendizado. O acerto. E o erro. E a escola. Nós sabemos. Adultos sabemos. O importante é. Muitas vezes, quando a criança vai para a escola. Ela começa a chorar. Que não quer ir. Aí você fica com vontade de não ficar com ele. Hoje não precisa ir. Ele está chorando. Então, a criança, naturalmente, vai se soltando. E nós precisamos trabalhar nisso. Também como pais. Eles precisam ir se soltando. E nós precisamos nos soltar. Nós exercemos a fraternidade para que esses espíritos exerçam a vida a Deus em plenitude. Que eles tenham o poder de exercer o vida a Deus em plenitude. daquela travada. Então, o pai tem uma autoridade que precisa saber ser exercida. Viu, por exemplo? A minha menina, durante muitos anos, ela não gostava nem que eu falasse naturalmente com ela. E ela não entalando, porque na portuguesa. Achava que eu estava falando sem gosto. Minha esposa, mais miudinha, com voz mais fina. Aí, quando ela chegava, ela falava para a jujinha. Não pode não ser isso. Ela se assustava. Ela chorava fácil. Ela ficava com aquele choque. Então, toda a nossa voz diz muito para a criança. Então, tem aí para ir para a cama. Vai para a cama agora. Vai para aquele rabinho entre as pernas. Um cachorrinho. Aí tem mais um. Essa é fácil, embora seja a mãe. Aqui com o pai também funciona. Seus filhos estão distraídos. Você está tentando ter aquele minuto de sossego. Mas você mais que... Ah, nossa. Estou relaxando um pouquinho. Igualmente, quer dizer alguma coisa. Igualmente, tem a questão de você. Ah, pede isso, pede aquilo. Não tem jeito. Você não é o único mais dentro daquele ambiente. E isso tinha um alvo. Então, naturalmente, vai nos envolver. Nós precisamos aceitar. Aceitar isso. Você diz, ah, eu queria só por um dia fugir. Mas fugir de quê? Fugir de quê? Daquelas pessoas que você ama? Porque, ah, não. Não, mas eu preciso espalhecer a cabeça. Pensa. Você precisa do seu momento. Mas não fuja deles. Você deve estar fugindo em comum. Não é de você. Mesmo. Se falecendo. Ah, eu quero me libertar um pouquinho. Porque eu estou expressado. Porque eu estou consumindo. Não é a rotina da casa. Ah, não é as crianças do paro. Não é a minha esposa isso. Ah, meu filho isso. Minha filha aqui não sumiriu. Se você quer se falecer, é por causa sua, não por causa deles. Não jogue a carga de responsabilidade em cima deles. A lamentando, né? Essa é de mãe, né? Esse é um processo que a minha esposa passou. Então, se você lamenta o primeiro filho, você tá lá, tem um radinho, banho, musiquinha, nossa, relaxante, né? Aí você tem o segundo filho. Você já tem o segundo filho. A minha mãe, eu sou o segundo filho. Minha mãe teve o primeiro filho, um ano e meio depois de nascer. Aí tinha que dar uma marca, aquela coisa toda. Dá uma marca para o outro, e você começa a virar um... Viu um construcionismo, né? E a presença do pai nessa hora é uma importante, muitas vezes. Desse revisamento. E essa do pai, eu não bebo, mas vocês podem extravasar a expectativa e a realidade em outros contextos. Essa foi a imagem que eu consegui extrair. O que o papai queria comprar no mercado e o que, efetivamente, ele sai para comprar. Depois que vira pai. Então, muitas vezes, você não sai para que você quer sair. Você sai porque precisa ir na farmácia para comprar o remédio para o seu filho. Você sai porque o seu filho está precisando de fralda. Você sai porque ele está precisando de comprar banana. Porque acabou a banana naquele dia, e ele não quer comer abacate, não quer comer abandona, não quer comer nada. Mas ele não precisa da banana. Aí você fala, mas eu tenho que terminar esse trabalho. O tempo interno, o dia tem 20 patórios. A gente não tem muito o que fazer. A expectativa é a realidade. A gente não vai conseguir fazer tudo bonitinho. Nós não conseguiremos exercer a paternidade da forma ideal como a gente imagina. Ah, quando eu tiver filho, eu só vou fazer dessa forma, só vou fazer daquela. Não. Você vai ser dele. Você vai ser dele porque tem outro espírito junto com você. E as decisões vão ser tomadas em conjunto. Você vai observando o que é escrito. Vai ser observando. E a partir daí a interação vai ser imóvel. E nós pais, né? Temos que tomar cuidado porque os homens são, digamos, o sexo fraco. Então, nós reclamamos demais as vezes, né? A mãe, ela tem uma postura, exerce uma... Pelo menos pra todos nós, a postura de mãe é aquela figura que às vezes você lembra nossa. Eu lembro da minha mãe. Você sente uma dor de cabeça, né? Porque você tem lá, tem o pé, as pessoas falam assim. Nossa, minha mãe, ela falava às vezes que ela estava com dor de cabeça, estava cansada, pedia pra gente parar um pouquinho, toda a bagunça que a gente estava fazendo. Ela falava que tinha dor de cabeça, devia estar cansada, deve ter dormido mal, um monte de coisa, mas estava ali. Fazendo a comida, chamando a gente pra comer. Os pais precisam participar disso também, né? Faz parte. É pai e mãe. É junto. É um trabalho em conjunto. E... Quando eles tinham uma dor de cabeça, né? Toma uma ideia de sair da vida se achar que está muito ruim. Mas eu começo a fazer aqui um tramo. Nós homens adoramos um tramo. Ah, acho que braço, nossa, braço e tal. Aí vem a mãe, uma figura... A sua esposa, né? Uma figura materna. E fala, ah, tadinho, né? Pensando na cabeça de caramba, né? Todo mês aqui eu passo pra minha TPM, aguento dor de cabeça, aguento isso aqui. E aí, nossa, hoje a gente tem dor de cabeça. Ninguém precisa parar, né? Na hora de sair. Essa também é clássica. É... A mãe tentando resolver tudo. Imagina, três crianças em casa. Tem que trocar uma criança, tem que ver se o outro está com a cabeleta novo. Um pouco mais velho reclama que a camiseta está curta. A outra fala que o cabelo não está legal, que a gente precisa arrumar o cabelo, que ela não quer sair mais com o cabelo desarrumado. Deixa eu fazer bonitinha, que é Maria Chiquinha, que é isso e aquilo. Ei, você tem um DT pra trocar a fralda ainda. Você está saindo, nossa, precisa voltar pra trocar a fralda dele de novo. Nossa, aí... E o pai lá, tomando banho, se acompanhando. E depois cobra que, nossa, estamos atrasados, né? Não é só nessa situação, são várias situações. Em que a figura do pai precisa estar presente pra não tornar o processo da maternidade por exaustido demais por conta nossa. Que é a nossa falta de presença. E aí, uma das últimas imagens. Meu filho daqui a uns anos, né? Pra gente refletir. Tá lá no psicólogo. O psicólogo perguntando por que você acha que você tem o número 3? Não? E aí, tem lá ele lembrando. Da igreja. É só a última chance. 1, 2, essa lá não vai exercer. O 3 vira um número de punição, né? Um número punitivo, né? Então, muitas vezes nós exercemos essa figura paterna pra criar limites, muitas vezes dígitos. E a criança não consegue se adaptar. É claro que você não vai ser completamente flexível. Então existe sempre um equilíbrio. Esse jogo de equilíbrio não é uma regra absoluta pra cada pai, pra cada mãe. É algo que envolve a compreensão de quem você é e de como é aquele espírito que você está recebendo. Naturalmente, você fala assim, nossa, eu tenho 3 filhos. Aquele lá, ele insiste mais. Ele te testa mais. O outro, você pega uma vez e já vai lá, já bate os brinquedos, já ajuda a tirar as coisinhas. Então, de cada um, você vai flexibilizar e vai exigir um pouco mais dentro do contexto que você observa dentro da sua casa. Então, tem o cuidado que nós temos que tomar com as nossas exigências, com as nossas imposições. E claro, talvez a tarefa mais difícil de sermos pais não seja a de controlar o comportamento de nossos filhos. Mas sem controlar o nosso, de exigir demais, de punir demais, de controlar demais, de segurar as asinhas demais. Nós somos aprendentes. Mas nós somos espíritos imortais. Não é a primeira vez que nós somos pais. Não é a última vez que nós seremos pais. Quantas internações será que nós já contivemos? Por que que até agora nós nos irritamos facilmente na tarefa da paternidade? Por que será que muitas vezes eles se cansam? À última vez, quantos pais se separam, abandonam, porque foi difícil. Ah, não é mais a mesma coisa? Lógico, não vai ser. Ah, eu não aguento mais estar nessa rotina. Ah, para mim deu. Não tem mais clima. Sejamos alertas para que isso não aconteça. Clima nós construímos. As tempestades da nossa vida, nós conseguimos controlar com a nossa mente e os nossos pensamentos, aceitando muitas vezes, reagindo da melhor forma possível outras vezes, compreendendo, cedendo. Tudo isso faz parte do aprendizado. Nós não podemos esperar que o mundo gire à nossa volta, como nós temos feito. porque nós devemos, muitas vezes, girar em torno deles para cerceá-los, para acariciá-los, para mimá-los, para dar carinho, para ensinar e para deixar, muitas vezes, eles irem. Saindo desse ciclo em que a gente vai ouvir cada vez mais longe, e chega uma hora em que ele está livre para caminhar. Então tem um pequeno texto sobre pais, para acabar a nossa singela palestra da noite. E vós pais, essa é uma passagem de Efésios. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admonestação, eu coloquei entre parênteses, são os conselhos do Senhor. Então, no conjunto de valores que nos são passados. E aqui eu trago para a doutrina espírita. Os princípios fundamentais da doutrina espírita. Reencarnação. Nós iremos encarnar várias vezes. Estamos aprendendo. Estamos em processo contínuo de evolução. O que nós somos hoje não é o que nós seremos amanhã. O que nós somos na vida passada ficou para trás. Nós trazemos aquelas lembranças mais ocultas, na forma muitas vezes de instintos, na forma muitas vezes das nossas reações, além dos nossos defeitos, da nossa raiva, do nosso ódio, mas alimentamos muitas coisas do homem passado. E esse processo da paternidade envolve não tirá-los do caminho de Jesus. Então, no nosso contexto da doutrina espírita, sempre que possível, trazer os filhos para a evangelização. Fazer prece com os filhos. Falar sobre Jesus. Falar sobre a doutrina espírita. Ensinar esse caminho, que é um caminho puro de ser trilhado. Hoje existe muito a ideia, não, ele vai escolher poder crescer. Mas às vezes com crescer já é tarde. Já é tarde demais. Porque ele não tem a base. Então, a evangelização continua muito importante nesse contexto, não é? Então, assumir compromissos na maternidade e na maternidade constitui engrandecimento do Espírito. Sempre que o homem e a mulher compreendem o caráter divino. É uma missão. É um irmão seu perante Deus, que você está recebendo para amar. Receber, como o ministro João Carlos, desse teor, é alcançar nobres títulos de confiança. Deus está dando o que ele tem de mais sagrado nas suas mãos durante um tempo de vida. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoados não vai ser isso tão fácil. Mas aqui, Emmanuel deixa claro que não é difícil. A dificuldade a gente tem de nós. A tarefa tem, naturalmente, o seu grau de comprometimento. Mas se a gente vai deixar isso mais difícil ou mais fácil, depende de como nós agimos. A maioria dos pais humanos vivem desvirados, através de vários modos. A criança que está querendo a atenção do pai, e o pai lá no celular, está assistindo o jogo. A vida passa. O tempo passa. Seja nos excessos de ternura, quando você cerca demais aquele espírito, e você deixa... Ah, tadinho! Eu tinha uma tira-bota e falava isso mesmo. Tadinho, né? Deixa ele, não vai estar os tempos deles. Ah, tadinho. Ele bateu na tudo. Não, mas tadinho. Que esperança. Isso é o nome normal. Ou na demasia de exigência. Olha para sentar na mesa. Você tem que sentar assim, assim. Não pode fazer aquilo. Não pode conversar. Olha, está fazendo errado isso. Já falei, já falei, já falei, já falei, já falei. Às vezes deixa errado para conversar um pouco mais. Para você refletir o que você vai fazer, sobre que forma você pode fazer para contornar essa adversidade. Mas, à luz do evangelho, caminharam todos no rumo da Era Nova. Compreendendo que, para ser pai ou mãe, são necessários conjuntos sortes de amor, e isso é importante, naturalmente, a frente dessas qualidades devem olhar o dom divino do equilíbrio. Então, saibamos nos equilibrar entre a paciência e o amor. Que se confundem em uma coisa única. Então, eram essas... Tem uma passagem que eu não vou conseguir ler. Eram essas as reflexões que eu queria fazer. Eu termino com dois slidezinhos e uma imagem. Então, quando eu pequeno achava que meu pai era o seu herói. Hoje eu tenho certeza. Que tipo de herói você quer ser para ele? Que tipo de figura nós pais queremos ser para os nossos filhos? Aquela figura de quem recebeu o Espírito em casa e está se dedicando ao máximo para fazer aquele Espírito evoluir e crescer junto com você? Como uma missão que você recebeu de Deus? Ou simplesmente aquele pai que aceitou que teve filho e afirou... Tá, tá bom. Uma hora ele vai crescer. A vida passa. Hoje, por exemplo, eu estava falando com os meus filhos. Um dia, vai ser o último dia que eu vou fazer isso. Que eu vou lá e vou trocar pra aula. E acabou. Os meus filhos ainda correm pra me abraçar. Mas um dia vai ser o último dia que eles vão correr pra me abraçar. Um dia você está andando de bondada com os seus filhos. Um dia, vai ser o último dia que ele vai te entregar na sua mão. Pode ser depois que você até fique irritado. Um dia, vai ser o último dia que ele vai estar lá na sua casa morando com você. Seja porque ele vai enfrentar a vida agora, com a sua nova família. Ou seja porque, por algum processo, não sei, uma desencarnação, um perpósito, né? Tem que dar uma ideia do fluxo normal, né? Primeiro desencarnar pai, mãe, depois desencarnar filho. Mas cada Espírito tem a sua necessidade. A gente não sabe o problema de cada um. Um dia vai ser o último dia na sua casa. E o que você falou última vez? Se agora fosse o último momento, qual foi de uma coisa que você falou pra ele? Chega, tô cansado. Ah, não aguento mais. Aproveita as oportunidades. É claro que normalmente não pode fazer de todos os nossos dias o último dia. Mas a gente tem que saber que os nossos dias são únicos. Faça desse dia o único. Porque ele é o único. A oportunidade de conversar, a oportunidade de olhar, a oportunidade de sorrir, de abraçar, de beijar. Um dia pode ser o último dia que ele vai trocar a sua fraude quando você levantou mais de Deus. Um dia, nessa vida, nós não estaremos mais juntos. E o que ficou? Não o que ficou pra trás. Mas o que ficou dentro da gente. É isso que a gente precisa carregar. Porque depois nós sermos cobrados por nós mesmos. Por tudo aquilo que nós fizemos demais. Ou deixamos de fazermos. Por conta de não exercermos essa reflexão que a doutrina espírita nos permite. E eu deixo aqui esse último slide. Que muitas vezes o nosso tempo se vai para que ele tenha o tempo dele aqui na Terra. Agradeço a Deus pela paternidade. Agradeçamos ao Pai por termos essa experiência. Não só pais, né? Abrindo mais um leque da maternidade. A maternidade é sã. É pura demais. Abraça os filhos. Não importa se os filhos têm 20 anos, 5 anos, 9 meses, 40 anos e 50 anos. Abracemos os nossos pais. Mesmo que eles nos estejam pertos. Mesmo que eles nos estejam mais encarnados. Lembre-nos deles. Não importa quem for. Serão melhores. Abracemos. Fechemos os nossos olhos. Lembre-nos deles. Ficaria. Não importa mais. Não importa mais o que for pra trás. O que importa é que a gente pode cultivar a partir de agora. Aproveita esses minutos. Aproveita esses momentos. Pode ser a última vez que você vai ver o seu pai. Pode ser a última vez que você vai ver a sua mãe. Nessa vida. E vice-versa. Pode ser a última vez que você vai ver o meu filho. Deixemos boas marcas. Boas lembranças. Boas reputações. Bons exemplos. Eu acho que essa é a grande missão da paternidade. Saber entregar pra um outro espírito. Que chegou. Que está ainda tomando conta do corpo. Que está aprendendo a lidar com todo mundo. Com um suporte. A confiança de que ele pode crescer. Ele pode estravaçar esse mundo. Ele pode abraçar o mundo. Com toda a confiança possível. Porque sempre que precisar. Mesmo que ele não esteja mais na sua casa. Mesmo que ele não esteja mais tão perto. Ele vai lembrar de tudo aquilo que você passou. De todas as lembranças que você viveu com ele. Ele vai trazer. Nossa. Meu pai também é isso. Nossa. Que bom. Quantas chances difíceis. Vai ser assim também. Então que o pai nos abençoe. Porque nós temos um pai. De infinita vontade. De infinito amor. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus nos abençoe a todos. E tenha uma boa noite. Obrigado. Aplausos. 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 Porque nesses minutos, nós tivemos a oportunidade de ampará-los pela espiritualidade, pelos bons espíritos, refletir um pouco mais sobre a missão da paternidade. E agradecemos, porque somos abençoados, cada pai, cada mãe, cada filho, somos abençoados por termos essa oportunidade de reencarnar nesse planeta de provas e expiações, para vivenciar as nossas provas e as nossas expiações, que são o que nós precisamos para crescermos, para evoluirmos, para entendermos mais a mensagem de Jesus e o seu amor por todos nós. Obrigado, Mestre, pela sua vinda, pela sua presença e pela presença e o amparo de todos os espíritos amigos que nos envolvem todo dia, que nos amparam, nos inspiram a sermos melhores conosco e com todos aqueles que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa ou fora da nossa casa, em qualquer ambiente, a partir do momento que nós colocamos o nosso pé para fora de casa. Que essa noite seja bem tranquila para todos, que o resto da semana seja bem profeitoso e que tenhamos um ótimo fim de semana. Obrigado, Jesus, pela nossa vida, por tudo que nós temos. Hoje nós nos alimentamos. E nem sempre é fácil para muitos espíritos construir o pão de cada dia, alimentando o nosso corpo e terminamos a noite alimentando o nosso espírito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, do túmulo lá que brota dentro de nós. Que assim seja. Graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.